E o nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é o setor de infraestrutura. Hoje, o Ministério dos Transportes adiantou que, neste ano, estão previstos novos leilões de rodovias que devem arrecadar mais de 100 bilhões de reais para os cofres públicos. Esse anúncio foi feito durante o balanço das ações da pasta no ano passado. Em 2023, o Ministério dos Transportes pagou em obras o equivalente a 14 bilhões e meio de reais e a qualidade da malha viária ficou em 67%, o melhor patamar em sete anos. Com a nova política de concessões de rodovias, realizou três leilões, sendo que um deu deserto, não aparecendo interessados, e lançou quatro editais. Um deles, o da BR-040 em Minas Gerais, que ainda está em andamento. São esperados investimentos privados da ordem de 39 bilhões de reais. E as obras têm feito a diferença na vida das pessoas, como os da BR-364 no Acre. É uma rodovia que, quando a gente chegou aqui, a população do Acre gastava mais de 13 horas para percorrer essa rodovia de Cruzeiro do Sul, seus 600 quilômetros, até Rio Branco. Hoje, a população do Acre gasta em torno de nove horas no mesmo percurso. Inclusive, todos agradecem ao trabalho do Ministério, ao NENIT, à bancada do Acre. Todo mundo reconhece esse trabalho e esse investimento mudando a vida das pessoas. Para este ano, o plano é que sejam investidos em torno de 110 bilhões de reais na otimização dos contratos rodoviários. A ideia também é realizar 13 leilões em pelo menos seis estados. Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Estados estratégicos por serem os maiores produtores de grão. A expectativa é um volume de arrecadação de 122 bilhões de reais. E para 2024, a meta é elevar a qualidade das rodovias do país em 80%, o que vai garantir o melhor escoamento da safra de grãos compatível com a produção nacional. A ideia é concluir ainda cerca de 60 obras paralisadas e iniciar outras que são fundamentais para o país. Os investimentos estão garantidos dentro do novo programa de aceleração do crescimento, o PAC. O orçamento no final do ano passado era 16,2. Agora teve um resto a pagar que levou isso para 21. Esse ano, o orçamento é 15,7. 400 milhões a menos só. Só que teve um resto a pagar de 6 bi. Está levando ele para 21 de novo. Então não haverá reabição aqui. No setor de ferrovias, algumas obras estão sendo concluídas nesse início de ano e outras tiveram início, como de Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, em Mato Grosso. Outras adequações, autorizações e licitações já começam a ser incrementadas. Inclusive, novos estudos para concessões de terminais ferroviários estão sendo feitos. Fortalecemos as condições para ampliar os investimentos privados no Brasil com a possibilidade nova das otimizações, que vão se concretizar agora, nesse primeiro semestre, e com o incremento de leilões a fim de dialogar mais proximamente com a necessidade da nossa infraestrutura. Então, vamos lá.